Box 91, Farândola da Mangueira Velha, criador Leandro Luiz Vieira e expositor Bertilo Schmickmann. Estabelecimento Cabanha Cinco Estrelas, município de Braço do Norte, Santa Catarina. O domador Marlon Freitas, o jinete Fagner Crescespíndola. O domador Marlon Freitas, o jinete Fagner Crescíndola. O domador Marlon Freitas, o jinete Fagner Crescíndola. O domador Marlon Freitas, o jinete Fagner Crescíndola. Amém. Amém. Média das andaturas 12.317. Média das andaturas 12.317. Box 91, Farândola da Mangueira Velha. Filho do estimado da terra nativa, J.A. Umbanda. Creador, Leandro Luiz Vieira. Expositor, Bertilo Schlichmann. Estabelecimento, Cabanha Cinco Estrelas, Braço do Norte, Santa Catarina. Domador, Marlos Freitas. Ginete, Fagner Crescensio Spirula. Classificado em esteio. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 AUTORIZADO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AUTORIZADO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AUTORIZADO Alcançado Concluído a prova do box 91 E a média 13,675 Autorizado Atenção Boa noite! O estabelecimento camanha cinco estrelas no município de Braço do Norte, Santa Catarina. O domador, Marlon Freitas. O ginente, Wagner Crescente Espíndola. Concluída a prova do World War 91 e a média 17. O domador, Marlon Freitas. O domador, Marlon Freitas. O cavalo gateado que correu pelo lado da arquibancada. Notas do box 91. O cavalo gateado que correu pelo lado dos jurados. Notas do box 91. Notas do box 91. Antas do box 88. Obrigado. Concluída a corrida, notas do box 76, do cavalo gachado, que correu pelo lado dos jurados, e a média 13.167, notas do box 91, cavalo gachado, que correu pelo lado da arquibancada, e a média 15.500.